Vem cá comigo, porque agora a gente vai falar uma história inacreditável, tá? A gente fala agora do furto de 140 aparelhos de celular de um galpão lá no município da Serra. Vocês conhecem essa região lá na Serra? É uma região que tem vários galpões, né? Uma região que tem vários galpões, várias empresas que funcionam ali naquela região. Presta atenção você que está acompanhando aqui o nosso TN. A proprietária, a proprietária de um desses galpões sentiu falta de uma caixa, de uma caixa onde estavam os aparelhos. Aí ela falou assim, ela coçou a cabeça e falou assim, ué, mas a caixa estava aqui, a caixa estava aqui, eu coloquei a caixa aqui com um monte de aparelho de celular, cadê a caixa? Ela procurou pra lá e procurou pra cá, nada da caixa aparecer. Aí sabe o que essa mulher resolveu fazer? Ela puxou as imagens das câmeras do galpão e da empresa dela. Foi aí que o bicho pegou e ela conseguiu descobrir. Sabe o que ela descobriu? Sabe o que ela descobriu? Sabe quem estava envolvido nessa treta, nesse crime lá no galpão? Eu vou, ó, a Suzy Faria, a nossa delegada, está em cima desse caso e vai contar pra gente. Ô Suzy, está todo mundo curioso, hein? Está todo mundo querendo saber quem é que estava envolvido no furto desses 140 celulares. Que vai gostar de celular assim lá no galpão, né minha filha? Pois é, Douglas, esses celulares estavam dentro de um depósito de uma empresa que fica dentro do terminal intermodal da serra, mais popularmente conhecido como TINS. Pois bem, estava dentro de uns pallets. E de repente, na hora de fazer algumas conferências, viram que esse pallet estava mexido. Aí o dono da empresa deu falta e começou a pesquisar. Através das câmeras de segurança, viu toda a movimentação. Funcionários estavam fazendo o desvio desses celulares. 140, todos de uma marca muito famosa, da Apple. E sabe quanto é que eles estão avaliados? 510 mil reais, ou seja, meio milhão de reais. Os donos foram lá, observaram, viram como tudo aconteceu, que era um desvio meio singular, né? Colocavam dentro de uma caixa uma quantidade de aparelhos, levavam, colocavam outras. No final, 140 foram levados. Mas as imagens não deixam mentir, né? E aí se descobriu toda essa cadeia de funcionários envolvidos que estavam fazendo o furto desses aparelhos. A novidade é que ontem mesmo, assim que essa notícia chegou até o DEIC, o assalto, o assalto não, perdão, o furto, aconteceu por volta de meio dia e meia. Os delegados já foram, a equipe de investigadores já foram a campo e conseguiram prender um dos envolvidos. Essa investigação continua. Inclusive, a gente tem a imagem dele, mas não vamos soltar agora, porque o delegado pediu para não atrapalhar as investigações. E logo, logo nós teremos conhecimento de outras informações sobre esse furto aí de meio milhão de reais lá em um desses depósitos que vendem, né? Que são distribuidores da marca Apple. Falando novamente, 140 celulares, meio milhão de reais, mais um dos envolvidos já está na cadeia. Douglas? Você imagina, hein? Meio milhão de reais em aparelho celular. É daquele um que é modernado, né? É daquele celular que é modernado pra caramba. Daqui a pouco, a Suzy vai trazer mais informações desse caso pra você que está aí nos acompanhando no TN. Eu peço a sua atenção, porque um crime desse é um negócio que não pode deixar barato, né? Segura aí, que em instantes a delegada está de volta. Obrigado, hein, Suzy? Obrigado. 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 Obrigado.